MÚSICA Rogério Ceni vai pra cobrança Rogério Ceni, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira Já é o maior artilheiro, o maior goleiro artilheiro do futebol do mundo Há uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no gol da carreira vitoriosa que tem Uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do São Paulo O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio Ceni, só uma barreira A barreira é compacta O Rogério olha, vê por onde ela pode passar Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo A visão do Júlio Ceni é muito prejudicada Partiu o Rogério, pé direito na bala, passou pela barreira O Rogério do São Paulo E entrega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira O Martinelli aqui começou em 97 contra o Muriel de Arara Tem por jogos importantes, por adversários importantes É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito da história do São Paulo Salve o clipe do Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes, és o primeiro Tu és forte, tu és grande Dentro dos grandes, és o primeiro Segura aí, meu pai Vamos fazer a diferença, a caixinha continua assim, não vai embora não Cinquenta reais pra beijar a boca da lacraia Cinquenta Vem São Paulinho Vem São Paulinho Vem São Paulinho Pera aí, meu pai Pera aí O... Todo viado que eu conheço é tricolor Vai O... É não Vem São Paulinho É isso que você tá vendo Ha Ha Vai na craia Vai na craia Vai na craia Vai na craia Vem São Paulinho Vem São Paulinho Vai na craia Cuidado que a cuca, que a cuca se pega Pega daqui, pega de lá Cuidado que a cuca, que a cuca se pega Cuidado que a cuca, que a cuca se pega Pega daqui Ô tricolor, time de viado